Música Oi a menina, oi o menino, tudo bom com vocês meus amores? Eu espero muito que sim Começando mais um vlog aqui no canal, gente, hoje eu vou mostrar pra vocês a minha rotina alimentar E vou mostrar também, gente, minha rotina normal, tá bom? Não vai mudar Muito o ritmo do canal não, porque às vezes tem gente que vai falar Eu não quero que fique só gravando agora a tua rotina alimentar, a tua dieta e tal Então, gente, mas eu tenho que incluir também essa parte porque é o que eu vou fazer Então eu tenho que mostrar o que eu tô fazendo no meu dia Porque é assim que é os meus vlogs, né? Eu vou preparar pra me comer E pra todo mundo, né, gente? Abóbora, só que não tem quiabo Mas eu tenho uma ideia aqui de fazer com a carne de soja Que eu fiz outro dia, abobrinha com a carne de soja E ficou muito bom Então hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar essa abóbora, temperar ela, cozinhar Vou colocar um pouco dessa soja de molho numa vasilha aqui E deixar inchada, depois eu jogo dentro, fica uma delícia, tá bom? E também vou tá colocando, ó, milho verde e ervilha Vou cortar um repolho aqui, vou refogar com um pouco de azeite, temperinhos básicos E vou comer esse pedaço aqui de beterraba ralada, gente, porque hoje eu tô sem opção O que eu tenho de legumes aqui em casa, verduras, é isso só Então hoje eu queria sair pra comprar umas verduras, mas só que tá chovendo, então não posso sair de moto, né? E de pé ficar muito longe pra ir, voltar rapidinho, não dá tempo Então eu vou preparar só isso mesmo de verdura ali E vou comer com arroz, feijão normal, né, gente? A quantidade pequena, como vocês estão vendo Que eu reduzi bastante a quantidade E eu vou falar uma coisa pra vocês, eu tô me sentindo muito bem esses dias Tô me sentindo leve, sabe? Não tô me sentindo assim, pesada pra dormir Porque eu tenho comido realmente tudo que eu mostro aqui no canal pra vocês, tá bom? E é isso, vamos lá pro meu dia, já tem comida pronta aqui pro povo de casa Olha só Fiz ontem macarrão, arroz, fregassado, tá aqui um pouco que sobrou de ontem Tá pro almoço de hoje, né? Tem reche de carne frita Aqui tem arroz, eu acho que com arroz eu vou cozinhar outro Sobrou aqui um pouco de macarrão Não tá estragado, tá com cheiro normal E feijão, né? Então agora eu vou dar uma moladinha aqui nessa faca, que já tá cega Pra não começar a cortar aqui, né, as coisas, né? Cortar logo a boca Essa pedrinha, gente, eu comprei numa casa de... Uma casa daquela que vem de variedade, sabe? Essa pedra é bem boa, forte Amola mesmo, tá? Tem uma pedra de assim, cara, pra nessa hora que a faca estiver cega, né? Conseguir molar Então eu vou cortar só um pouco da boca, um pedaço da boca, né? Vou abrir no meio Não, 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 não Música Se inscreva no canal Agora, gente, coloquei aqui a soja aqui de molho na água Pra poder ela inchar e ficar molinha, né? Por enquanto ela é bem durinha, ó Tá vendo? Depois ela fica molinha igual a carninha de carne moída, sabe? Então eu vou colocar aqui no cantinho Resolvi fazer a abóbora toda logo Abóbora cortadinha, gente Agora eu vou colocar água pra cozinhar só com água, tá bom? Porque, gente, eu vou fazer um purê, na verdade Purê de abóbora com carne de soja, certo? Olha só, eu coloquei água Agora eu vou levar pro fogo pra cozinhar E é isso Quando tiver cozido eu mostro pra vocês o que é que eu vou fazer Fui na casa de molhinha, gente, abri essa lata de milho E ganhei o abridor O Michael me deu, porque lá tinha dois, ó Aí ele me deu isso daqui Bom que eu não preciso comprar mais, né? E agora eu vou cortar esse repolho Pra eu comer ele refogadinho Repolho com abóbora combina? Purê de abóbora, repolho, não sei não Então agora eu vou cortar o repolho Vou cortar esse repolho todo, que já tá pouco, né? Pra fazer aqui um refogadozinho de repolho Com um pouquinho de alho, um pouquinho de cebola, azeite E temperinhos, né? Naturais E agora eu tô na onda de temperos naturais, né, gente? Quando eu faço o repolho refogadinho, gente Olha, eu corto bem grossinho, ó, tá vendo? Eu corto assim, ó Eu corto bem grosso Porque vai refogar, então vai murchar, né? Não precisa cortar fininho Igual quando der pra comer cru, não Gente, eu tô me sentindo mais magra já, viu? Não é querendo inventar uma história Pra vocês ficarem acordando Mas eu tô me sentindo, gente, ó Tô me sentindo bem mais magra já Eu tô me sentindo bem mais magrinha Eu espero que logo possa dar pra ver mais resultados Pra mostrar pra vocês, né? Porque não tá sendo em vão, não, viu? A luta tá grande, mas eu tô conseguindo Tô resistindo às gostosuras da vida, né? Pra poder manter o foco Então, gente, olha o tanto que deu Rendeu, não foi? Agora eu vou pegar, fazer o quê? Colocar um pouquinho de azeite na panela Mas vai dar 11 horas já, vou fazer logo Azeite na panela com um pouco de alho Um pouco de cebola picada Rechear tudo, jogar um saboami Saboami é nada mais que sal e alho amassado, né? Naquele potinho, não é nada artificial Que faça tanto mal E também eu comprei o sal do Himalaia, né, gente? Quando eu não uso esse sal ami Eu uso o sal do Himalaia Vou refogar tudo, depois jogar isso aqui dentro E é isso, colocar um pouquinho de Coentro pra dar aquele gostinho especial Música 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 Gente, a abóbora já ficou cozida Agora eu vou escorrer e amassar Música 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 Agora já ficou pronto, gente Gente, olha só Eu tirei uma quantidade Coloquei nesse potinho aqui Pra servir de janta de noite, né? Pra substituir a carne, no caso E vou colocar na geladeira Essa quantidade aqui Olha só, só amassar tudo E jogar lá dentro E mexer, gente Misturar tudo Fica uma delícia Façam aí que vocês vão gostar Música 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 Purê pronto, gente Vou tampar aqui Já botei o arroz no fogo, né? Coloquei sal, óleo E um pouco de, ó Alho triturado, né? Gente, minha comida tá aqui no prato Uma colher de feijão Uma de arroz Bastante repolho Uma colher de frango Assado, né? Purê de abóbora E vou colocar essa saladinha aqui também Que o prato já está Grande por demais, né? Mas, ó Tá vendo? Arroz e feijão pouquíssimo Gente, eu acabei saindo de moto Vesti até outra blusa, tá vendo? Vesti uma calça aqui Saí de moto Pra resolver umas coisas na rua Cheguei ainda há pouco, gente Né? Fui saí pra encomendar As coisas do casamento Comendei salgado Pão de queijo Doces, o bolo, né? Então, assim Já tô dando os preparativos aí Das coisas do casamento Tô muito ansiosa Eu tô vendo agora a ornamentação Do lugar Que vai ser lá na minha igreja Só que na parte do salão embaixo Não vai ser em cima Onde congrega, né? E eu vou estar filmando tudinho pra vocês Não se preocupe Que vocês vão ver tudo aqui no canal Tá bom, gente? Vai ter fotos Vou postar no Instagram Então, assim Tá basicamente tudo encaminhado, né? Tá faltando mesmo organizar só Quem vai ornamentar o lugar Que é o mais complicado Mas é isso, né? Então amanhã eu vou continuar gravando pra vocês Porque agora eu vou tomar um banho, gente, tá? Não tem mais nada pra mostrar hoje aqui pra vocês, não Bom dia, meus amores Dia seguinte das gravações Ontem eu não gravei mais nada, gente Olha só A Lai tá aqui em casa E ela tá assistindo, né? Três palavrinhas só Vai lá e dá oi Muita noite, tia Oi 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 Dá oi todo mundo Oi Todo mundo aqui assistindo E eu tô fazendo almoço Vou mostrar pra vocês o que é que eu fiz hoje de almoço, gente, tá? Eu tava aqui cozinhando a carne cozida Cozinhando a carne cozida Mas é óbvio, né? Márcia, desculpa Dei Cozinhando a carne cozida Cozinhando a carne cozida Mas é óbvio, né? Márcia, desculpa Dei Então aqui Eu coloquei carne fresca pra cozinhar Temperadinha Arroz cozido Fresco da agora Como é que fazer? Eu não mostrei pra vocês Porque eu tinha saído, gente Pra escola bíblica, né? Tô gravando esse vídeo no domingo Então foi sábado e domingo de gravação E vou postar esse vídeo na segunda Então Que é hoje, né? Então assim Cozinhei também, ó Uma batatinha No vapor Que não conseguiu, tá? E eu vou rechear Uma cebola com alho, gente Vou colocar essa batatinha dentro Com quento Fica muito gostoso Uma amiga minha me ensinou, tá? Aí eu vou fritar um pouquinho de margarina Com cebola e alho E vou tá colocando Nessa saladinha Depois eu jogo azeite por cima, tá? E temperinho de salada E eu também já fiz um suco de limão, gente Porque agora tô assim, né? Tomando sucos mais naturais, ó De limão Eu vi algumas pessoas falando Nos comentários aí Dos últimos vídeos, né? Que eu tô falando sobre reeducação alimentar Que não é bom ficar usando adoçantes Então quando acabar esse sucraloso Eu não vou comprar mais, tá bom? Vou tentar achar o mascavo Ou o demerara Que tão me indicando aí Isso é bom E é isso que eu vou fazer, gente Vou trocar algumas coisas aqui mesmo Na minha limitação Estou firme e forte É o que é? Tá brigando? Então, meus amores Eu vou tá fazendo alguma substituição De algumas coisas Que tá no meu alcance No meu orçamento, né? Claro Que nem tudo a gente pode comprar E é isso, né, gente? Minha limitação vai ser hoje, ó É repolho cru Com muita cebola Que eu gosto Repolho roxo Vou temperar daqui a pouco Batata cozida Eu sei que batata engorda Então eu vou comer uma quantidade pequena De batata Tem purê de abóbora Na geladeira Que eu fiz outro dia Arroz e carne cozida E feijão, né, gente? Uma comidinha bem legal Então assim, é isso Eu tava sempre mostrando aqui Os meus pratos pra vocês Certo? Nos meus vídeos Porque eu sei que vocês Tão curiosíssimos Pra saber Se eu tô firme ou não, né? Mas eu tô firme, viu, gente? Olha só A carne tá cozida, gente, ó Tá molinha, tá vendo? Desliguei agora Mas ela tá bem mole mesmo, ó Tá cortando aqui, tá vendo? Tá mole Eu não gosto muito mole Esbagação, não Aí a batata ficou pronta Olha só que linda O arrozinho Aqui, gente, tem um pouco de feijão Vou esquentar pra gente Salada de repolho É aqui a abóbora O purê de abóbora, né? Que eu vou tá temperando Com esse tempero aqui agora Sal do Himalaia Que é esse rosinho aqui O cominho Temperinho de salada E azeite de oliva Vou temperar com isso Essa salada aqui Bom, gente, peguei meu pratinho aqui Sentei aqui no chão Olha só Uma colher de arroz Uma de feijão E purê de abóbora Com carne de soja Carne cozida Eu peguei dois pedaços Batatinha recheada E o repolho cru, né? Então vamos usar agora Olha quem tá aqui Almoçando sozinha Né, Lari? Dá oi, Lari Dá oi Tá comendo sozinha? Gente, olha meu jantar Carne de soja Com milho e ervilha Batatinha refogadinha Purê de abóbora Com carne de soja Um pouquinho de feijão Um pouquinho de arroz E um pouquinho de repolho Gente, hoje eu vou comer arroz de noite Porque eu tô com vontade, tá bom? Tem dia que eu não como Ontem mesmo eu não comi Mas hoje eu vou comer Bom, gente Agora eu tô aqui, né? Editando o vídeo Pra vocês No computador É, não gravei mais nada Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vlog de hoje Se gostou Poco like Se inscreve no canal Deixa seu comentário Que assim que der Eu vou estar lendo, tá bom? E é isso aí Tchau E até o próximo vlog Beijo Toca o like Tchau 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 Tchau